Marcy Lee tem um sonho onde está feliz com sua mãe preparando seus pratos, mas logo se transforma em um pesadelo quando vê que toda a comida se transformou em monstros. Marcy Lee acorda e sente cheiro de algo cozinhando, então Chouchuk revela que outro grupo está preparando o café da manhã. Eles estão comendo comida normal, então ela fica com ciúmes porque quer comer carne de porco. Senchi sente pena deles, pensando que os aventureiros de hoje em dia não se preocupam com uma dieta equilibrada, mas admite que suas refeições não são perfeitas. Ele diz a Marcy Lee que o que ela quer não é carne de porco, mas gordura, e ela lhe diz que simplesmente não quer mais comer monstros. Senchi já decidiu e resolve que eles precisam caçar monstros ricos em gordura ou algo como um ovo, que seria ainda melhor porque é incrivelmente nutritivo. Laios percebe algo, perguntando a Senchi se ele está pensando na mesma coisa que ele sobra uma criatura conhecida como basilisco, que tem o torso de uma galinha e a cauda de uma cobra. Chouchuk tenta animar Marcy Lee, já que ela gosta de carne de galinha, mas ela não consegue entender como ele pode chamar aquilo de galinha. Laios começa a fantasiar sobre a carne de basilisco porque sempre quis compará-la com a de um cocatrice, enquanto os outros dois acham seus desejos estranhos. Eles continuam andando até encontrar um ninho de basilisco e decidem pegar os ovos antes que a mãe retorne. Marcy Lee acha os ovos estranhos, mas de repente ouvem o grito do basilisco e veem outros aventureiros sendo perseguidos por ele. O grupo se esconde enquanto veem os aventureiros sendo encurralados, mas o basilisco vê Marcy Lee, então ela corre para salvar sua vida enquanto os outros observam e criticam suas manobras. Quando Marcy Lee cai e se vê em perigo, Laios vem resgatá-la, mas faz sua pose mais intimidante enquanto emite sons estranhos e balança os braços para parecer maior, deixando seu grupo envergonhado. O basilisco não tem um ponto cego, mas Senshi e Laios decidem atacar pelos lados, confundindo o basilisco, e conseguem derrotá-lo. Eles vão verificar os membros do outro grupo e vemos que um deles foi envenenado. Senshi revela que tem um antídoto, mas não quer dar porque planeja usá-lo para uma receita. Os outros ficam chocados, mas ele explica que é mais eficaz se for cozido de qualquer maneira, e Marcy Lee lhe diz para começar a cozinhar. Eles começam a depenar a galinha e reunir os ingredientes para a refeição, enquanto a saúde do homem continua a declinar, mas Senshi não se importa. Ele recheia o pássaro com vegetais e assa a galinha em baixa temperatura. Quando finalmente está pronta, o grupo alimenta o homem, apesar de sua condição, ele admite que é realmente delicioso. Marcy Lee sabe que precisa lançar um feitiço de cura, mas se distrai com a coxa de frango. Após algumas mordidas, Marcy Lee finalmente se lembra de que precisa usar o feitiço e eles desfrutam o resto da refeição juntos. Quando terminam, o homem explica como eles sempre ficam presos nos mesmos monstros, então quer saber como ficar mais forte. O grupo não sabe o que dizer, mas Senshi se adianta e explica que há três regras. Ter uma boa nutrição, praticar exercícios adequados e nunca pular o sono. Eles ficam impressionados com seu conhecimento e se despedem, enquanto o grupo continua descendo na masmorra. Shushuk usa suas habilidades para encontrar passagens secretas e evitar armadilhas. Ele lidera o grupo e pede que sigam suas instruções, mas Senshi acaba ativando uma armadilha. Shushuk repreende Senshi por não prestar atenção, ordenando que siga as instruções, mas Senshi intencionalmente aciona uma série de armadilhas. Ele fica impressionado com os diferentes tipos de armadilhas e Shushuk lhe diz para se afastar enquanto explica como a armadilha de óleo funciona. Mas Senshi só consegue pensar em fritar, pedindo a Shushuk que lhe apresente o recipiente onde o óleo da armadilha é armazenado. E Shushuk tenta explicar que não foi feito para cozinhar, mas Senshi insiste. Shushuk concorda, mas apenas se Senshi o deixar em paz enquanto ele trabalha e respeitar suas especialidades. Ele encontra o óleo da armadilha e pede para ser deixado sozinho enquanto desarma o dispositivo. Marcy lhe acha que ele está sendo infantil, mas Lyosa lembra de que ele tem a grande responsabilidade de mantê-los vivos, pensando que isso o está deixando tenso. Quando Shushuk confirma a localização do dispositivo para Senshi, ele segura sua panela e pede que Shushuk acione o mecanismo. Ele explica que o óleo estará fervendo, mas Senshi insiste. Quando ele ativa o dispositivo, o óleo fervente é despejado no caldeirão e um pouco pega laios. Shushuk se preocupa com Senshi, mas a temperatura não parece afetá-lo e ele percebe que está na temperatura perfeita para fritar, notando que é azeite. Senshi explica que podem usar o óleo para fritar e sugere usar outras armadilhas para ajudar a preparar o prato. Shushuk fica inseguro com isso, pois armadilhas nem sempre funcionam corretamente, mas Senshi decide confiar nele, lembrando que ele é o especialista quando se trata de armadilhas. Senshi pede ajuda a Shushuk com outras partes do prato, já que ele é o especialista em culinária. Shushuk tem algumas dificuldades para fazer os pratos, mas finalmente consegue criar a versão perfeita. O grupo desfruta da comida e Senshi agradece Shushuk pela ajuda e por ensiná-lo sobre ferramentas de cozinha não convencionais. Ele elogia Shushuk por seu conhecimento e Shushuk oferece ensiná-lo sobre armadilhas em troca do que aprendeu sobre colina.